Música Bora então, pegar uma geladeira aqui, bora lá, vamos ver uma musiquinha lá em cima, galera Estamos na favela, yes Ok, abri o epi, coloca o disquinho e... What? Para tudo, não sabe por que favela tem que tocar essa merda não, não, não Aqui é rock na velha, tá queimado, tá queimado, para, 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 para Agora vamos de certo, vamos de certo, vamos pegar, caça beat, tem que ser esses pendrive do Caio aqui Ae, agora sim, né, porque a favela, porque aqui é, não é baile de favela, é rock de favela Galera, estou aqui hoje para fazer um convite especial para vocês O Favela Server vai voltar, vai ficar umas 3, 4 semanas aí para a galera Para a gente poder brincar aqui um pouquinho no servidor Infelizmente vai ser aberto só para o original, eu não vou deixar o modpack para... Para quem tem pirata, né, eu já falei para vocês os motivos Mas para jogar aqui no servidor, galera, tem que fazer uma breve inscrição, tá ok? Na descrição eu vou deixar o link, tá, que o servidor vai ser white list Mas vai ser para os inscritos que acompanham o canal aí, uma homenagem ao 5K E poder brincar com a gente, tá, uma favela está um pouquinho diferente, tá, eu tive que colocar alguns mods Porque eu não consegui colocar plugins aqui, mas eu tenho os mods que vão ajudar as proteções de aproveitar no claim Vai ajudar nos TP's, tá, nós vamos usar o FTB Elite, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, a gente vai pegar o link da pesquisa que está na descrição Também vou deixar o link do modpack, que o link do Technique está com problema, galera Não tem como baixar pelo Technique Eu tenho que resolver ainda como que eu vou... Que eu peguei o arquivo certinho, mas não está baixando, tá? Está baixando as pastas vazias, tem que ver o que eu fiz de errado Mas por enquanto eu vou deixar o link da pasta Minecraft aí Só você entrar lá no Multimc, no Lot, que foi melhor para você poder jogar, né? Então é o seguinte, o que eu quero mostrar aqui para vocês, galera Esse aqui é o Spaw, nós moramos na favela, galera A favela, a PEC, o Spaw tem que ser uma favelinha, né? Então aqui está a nossa favelinha aqui para a gente Na live para fazer um sonzinho, fazer um surras de boa E esse é o mundo, tá? Bom, galera, vamos supor que você escolheu essa área aqui para você construir Então você vai apertar o E, vai ter esse mapinha aqui, né, do FTB Chunks Aqui está a sua área, aqui vai mostrando, a vez que você clica, aparece o quadradinho que é a Chunk Vamos supor, essa Chunk que eu quero Se eu clicar em cima dela, ela vai estar climada Então toda vez que eu entrar e sair dessa Chunk Vai aparecer em cima, assim, que é a Chunk, de quem que é o dono dela, entendeu? Então o que eu colocar aqui dentro, só as pessoas que são meus amigos é que vão poder mexer Caramba, não quer aparecer, não, eu clamei a Chunk, não clamei Ah, isso, é que apareceu, a Kitina Game é lá em cima, galera, aqui que vai E se eu quiser deixar ela carregada, assim, como se fosse um Chunk Loader Eu vou apertar Ctrl, ou no caso, tem que ver a qualquer tecla que está a coisa E dar um Right Click, entendeu? Que ela vai ficar vermelha, então quer dizer que ela está carregada, está Chunk Loader Então tudo que eu deixar aqui vai estar funcionando Cada player tem direito a uma Chunk carregada, tá, galera? Foi o que eu deixei para o padrão, se eu tiver o Chunk, eu vou tirar E cada um pode climar 10 Chunk, tá vendo? Aqui eu vou climar 9 Chunk, não precisa ser junta, pode ser em qualquer lugar E aqui eu vou, na partida 11ª, eu já não consigo climar, tá vendo? Então se eu tiver clamada aqui ou no Nether, seja onde, eu tenho que desfazer alguma Para poder fazer, tá? Para poder cuidar E tem como convidar amigos, tá? Cada player tem direito a acertar 3 homes, então acho que vai dar certo, galera Ah, pode ser que o FTB Elite não é tão seguro quanto o Griff Prevection Quanto os outros mods de proteção, galera Mas é um servidor para inscritos, para pessoas conhecidas Por isso ter o processo de inscrição Eu espero que dê certo Se der tudo certo, quem sabe a gente até não estende por mais um mês Vai depender do comportamento Se não tiver grifo, se não tiver falta de respeito, a gente pode continuar, né? Então, tá na descrição o link para o modpack e o link para a pesquisa Só vai entrar quem estiver, mandar os links, tá, galera? Lembrando que, infelizmente, é só para o original Não tem como abrir o pirata, porque aí eu abro margem para muita gente sacana Não quer dizer que um jaco pirata é sacana Mas para a gente poder vincar O cara vem com o original, grifa tudo, vai a cara Depois ele vai e inventa um outro link e entra Ninguém vai saber que é ele Então, com o original é uma forma de a gente manter um controle E ter uma segurança maior, tá, galera? Não é nenhuma propaganda da Mojang, né? Eu sei que o jogo não é barato Mas, infelizmente, por causa de ruês De causa de zoeiras de algum É uma medida de segurança que a gente tem que tomar Então, galera, espero vocês aqui no Favela Server Aí, até a próxima Fui!